Tenha calma, mas não quer. Tem que ter paciência. Pode colocar mais pra lá, por cima. Fica de cólera. Pode ser? Peça pra colocar. Pode colocar, não quer, amor. Seis são os dias. É uma vez, três porquinhos, prático, mais velho e trabalhador. Seu irmão Heitor era músico, e se escreve o caçulão, com o caçulão. Cada um fez a sua casa, se escreve o papai, as entrelaçou. Em torno, madeiras e marmeladas. Atecú, titó, os recimentos usou. Cuidado, porquinhos. O mundo vai chegar. E todas as casas vai soprar. A casa de barra foi pelos ares, a casa de madeira também suou. Só restou a casinha de tesouros, que todos os fordinhos aprimou. Grande festa, na floresta, o ouro despecou no caldeirão. E o seu rabo sujinho, depressa, não volta nunca, não. Vamos lá! Que vermelho, ouro mal, ouro mal, ouro mal. Que vermelho, ouro mal, ouro mal. Tá, tá, tá! Obrigada.